Para quem não me conhece, eu me chamo Gustavo Falcão, eu sou o criador do canal Design Oficina. Antes da gente começar a parte 2 desse vídeo, dá só uma olhada no que rolou na parte 1. Se virar, entre aspas, para fazer a cobrança do frete para o cliente, você entender quanto é que custa mandar o seu produto para a casa do seu cliente e achar uma transportadora ou fazer pelos correios a melhor forma que você quiser, contando o tempo de entrega, o custo, qualidade do serviço e tudo mais. Agora sim, vamos para a parte 2. Próximo passo, precificação. Se você quer vender o seu produto, você vai precisar aprender a precificar, a dar preço para o produto, a botar um preço naquele produto. Pô Gustavo, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Vamos lá. O preço de um produto não é simplesmente você entender os custos dele e jogar um preço em cima. Não, o preço é uma relação, são duas coisas que contam muito. Primeiro, vamos lá, você quer fazer um chaveiro, como eu acabei de falar, um chaveiro de parede com várias coisinhas para pendurar. A primeira coisa, na minha opinião, que você tem que fazer é uma pesquisa de mercado. Então, você vai aí na internet, no Google Imagens, no Google Shopping, no Mercado Livre. Imagina, então aqui em cima a gente tem Google Imagens, você pode clicar aqui em Imagens. Você pode clicar aqui em Shopping. Vamos clicar em Shopping para ver? Eu começo a ver quais produtos estão sendo vendidos no mercado e o preço deles. Então, que tipo de chaveiro que tem, que as pessoas estão fazendo. Será que vende? Aí você entra no produto e vê quantas vendas estão saindo. Olha que legal, que diferente. Inclusive, essa oficina 021, eu conheço o pessoal dela, é aqui do Rio de Janeiro. Bem bacaninha, né? Diferente. O que mais? Você vê os preços, você vê o tipo de produto. É claro que você não necessariamente precisa ficar abaixo daquele preço. Você não precisa ter o mesmo preço para você conseguir vender. Mas você precisa saber quem é que está vendendo, quanto custa e qual é o produto. Pelo menos isso. Por que quem é que está vendendo? Muitas vezes também você não vai competir com alguém que traz um produto da China. Porque o produto vai ser muito mais barato, aquela pessoa não produz, né? Ela consegue vender em escala. Mas também tem outras coisas, né? Por exemplo, a qualidade provavelmente vai ser mais baixa do que a sua, tá? Não estou falando que produtos da China sempre têm qualidade baixa, não é isso, tá? Mas muitas vezes a produção em massa desse tipo de produto acaba por ter uma qualidade mais baixa. Não é uma regra, mas muitas vezes você não vai conseguir competir, tá? Você vai ter que criar artifícios para se diferenciar. Ou escolher outro produto, ou fazer um produto mais legal, ou... Enfim, aí é com você. A decisão que vai ser tomada é sua, tá? Mas isso é um passo muito importante. Porque não adianta simplesmente você... Ah, beleza. Para eu fazer esse chaveiro igualzinho a esse aqui, eu tive um custo de R$120. Ah, eu... Claro, um custo de R$120, eu quero ganhar um dinheirinho em cima porque eu preciso viver disso. Então, eu vou botar R$150. E aí vai estar o seu produto aqui, igualzinho a esse vendido seu por R$150 e o dessa pessoa aqui por R$90. Provavelmente você não vai conseguir vender muito, tá bom? Então, você tem que se diferenciar de alguma forma. Primeira coisa, pesquisa de mercado. Segunda coisa, você entender os seus custos. Quais são os meus custos, sabe? Como assim? Eu achei que era só custo de material, não é não? Não exatamente. Além do custo de material, você vai ter os seus custos. É claro, pessoal, que no início, você praticamente só vai ter um custo de material. Mas aqui já é uma situação mais estruturada, né? Você realmente está buscando aí um caminho mais profissional. Você não pode ignorar os outros custos, como por exemplo, o custo de material, você vai ter o custo da madeira, o custo de outros insumos, como por exemplo, parafuso, lixa, cola, seladora e outras diversas coisas. Se você for enviar esse produto, você vai ter um custo de embalagem, porque ele precisa ir na transportadora, certo? Você precisa embalar ele. Você precisa considerar, por exemplo, custos de objetos terceirizados. Um aluno meu acabou de fechar uma venda muito, muito interessante. Ele vendeu para um amigo dele um produto. Ele cobrou até um preço legal, porque era amigo, né? E ele vendeu um produto por R$2.600, se eu não me engano. Ele foi, comprou a madeira, e além da madeira, ele precisava de uma base de metal, de ferro, certo? Ele precisava que um serralheiro fizesse aquele serviço terceirizado para ele. E ele teve que incluir esse custo, claro, né? Ele não foi de graça, né? Então, ele terceirizou aquele serviço, ele vai ter um preço de terceirização. Aí não é mais só o material. Por exemplo, o serralheiro fez com metalom, que é um tubo de metal, não sei se você sabe o que é. É, solda, tinta, lixa para metal, algumas coisas o serralheiro gastou. Só que não é o custo material mais, é o custo da mão de obra, de tudo. É o custo total que o serralheiro foi cobrar para ele. No final das contas, esse meu aluno teve um custo, tanto de terceirização, que foi da parte do metal, quanto de material, um custo de R$600. E ele vendeu para um amigo dele aquele objeto por R$2.600. Bem interessante, né? Detalhe que ele só comprou tudo depois que ele fez a venda. Ele comprou a madeira depois que ele fez a venda, ele encomendou a parte de metal depois que ele fez a venda. Então, realmente foi uma história, uma situação muito legal, realmente inspiradora. O que mais? Ferramentas. Bom, no início a gente não pensa muito nisso, mas se você for viver disso, você tem que entender que as suas ferramentas vão se desgastar. Então, sei lá, daqui a dois anos, três anos, provavelmente você vai ter que repor uma máquina, vai ter que repor alguma ferramenta. Tem ferramenta que vai durar para a vida inteira. Mas você pode precisar fazer uma manutenção. Talvez uma fiação, comprar alguma coisa para fazer manutenção ali daquilo, né? Lixar, sei lá, tirar ferrugem, enfim. Isso precisa ser contado, tá? Reposição da ferramenta. Beleza? Existe a vida útil daquelas máquinas, daquelas ferramentas. A gente não pode ignorar isso quando a gente está tratando de um negócio mais profissional. O espaço. Ah, Gustavo, mas eu faço em casa. Legal, ótimo, beleza. Mas, como eu falei, primeiro momento você vai fazer em casa. Talvez, é possível que você gaste um pouquinho de energia a mais. Tudo bem, tá? De repente você nem sentiu, né? E não faz diferença para você nesse momento. Mas quando eu boto o espaço aqui, eu quero te mostrar que se essa coisa se desenvolver e crescer, provavelmente você, depende do espaço, da estrutura que você tem na sua casa, no seu apartamento. Mas é possível que você tenha que alugar um espaço para fazer as suas produções. E aí sim, custo de aluguel, IPTU, água, energia e etc, etc, tá bom? Divulgação e venda. Você não falou que a divulgação não é de graça, Gustavo? Falei, mas eu também te falei que você pode sim botar um dinheirinho e essa divulgação, que era desse tamanho, ficar desse tamanho. Porque você botou um dinheiro, tá? Então, vale muito a pena. Às vezes, vale muito a pena, tá? Depende de você investigar, pesquisar e saber se você quer fazer isso, tá? Mas existe esse custo. Seja pela internet, seja você imprimir um portfólio, imprimir cartão de visita, tá? Existe o custo da divulgação. E da venda, tá? Venda pode ser, por exemplo, você ter uma máquina de cartão, você vai ter que pagar uma porcentagem para o cartão, né? Para você comprar a máquina também. Pode ser você vendendo para a internet, tem uma coisa que a gente chama de link de pagamento, se não me engano. Acho que é isso. Venda mais com link de pagamento do PagSeguro. O que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte. Quando você tem a sua lojinha no Instagram, imagina que o cliente gostou do seu produto e quer comprar. O que você vai fazer para vender esse produto? Você vai mandar e quando o cliente receber, ele vai te pagar? Ele vai esperar receber para ele te pagar? Ou não? Você vai falar o seguinte. Ó, me paga aí que depois que eu receber o dinheiro eu te mando o produto. Nenhuma coisa nem outra, né? Quer dizer, tem que existir uma confiança muito grande um no outro para você fazer isso. E aí quando você quer vender mesmo, quer vender com frequência, tem todos os tipos de pessoas que te conhecem pouco, te conhecem médio, te conhecem muito e não te conhecem ali querendo comprar o seu produto. E aí essa confiança muitas vezes não pode ser só na base da confiança. Esse link de pagamento aqui, ele faz essa coisa acontecer de uma forma profissional. Você manda o link para a pessoa, a pessoa clica, paga através do link. E aí o PagSeguro, nesse caso, que é uma das empresas que faz isso, o que ela faz? Ela faz mais ou menos o papel do mercado livre nesse sentido, que é o seguinte. Ela segura o dinheiro da pessoa, né? Ela faz o seguinte, ó, recebi o dinheiro, ela te avisa, ó, Gustavo, recebi o dinheiro, você pode mandar o seu produto. Aí eu vou lá, boto o meu produto nos Correios, não sei o quê. Quando chega na casa da pessoa, a pessoa avisa para o Mercado Livre, para o PagSeguro. Ó, PagSeguro, recebi o produto, está tudo certo, está inteiro, é a mesma coisa que eu pedi, pode liberar o dinheiro. Aí o PagSeguro vai lá e libera o dinheiro para você, tá? E é claro que essa transação tem um custo, é baixo, não sei quanto, não sei se chega a 5%, acho que não. Acho que é menos do que isso, porque cartão é mais ou menos por aí, 5% e abaixo de um valor de cartão. Então, vale muito a pena, tá? É uma das formas que existem de você fechar a sua venda com o cliente e passar confiança para ele, tá? É muito legal isso aqui. Então, isso são alguns dos custos que você pode vir a ter aí com a sua estrutura, né? Com, enfim, toda essa situação de venda que você vai estabelecer. Vamos lá, vamos na finalização aqui. O que mais que eu acho importante falar para quem quer viver de marcenaria? Construção e produção, ou melhor, construção versus produção. Bom, uma coisa que vai se refletir também nessa sua pegada mais profissional, digamos assim, uma coisa é você construir um objeto, por exemplo, aquele banquinho. É um banquinho de madeira que eu fiz uma unidade. Se eu estivesse comercializando esse banquinho, se eu estivesse vendendo esse banquinho, né? Com o objetivo de fazer renda ou até de viver de marcenaria, eu iria fazer vários banquinhos. Eu iria fazer mais de um, três, cinco, depende, depende do momento. Depende se eu já estivesse vendendo aquele banco, né? Para algumas pessoas, já estivesse divulgando, já estivesse procura por aquele produto. Mas o que acontece? Uma produção. Então, essa é a diferença, construir uma coisa e produzir, né? Você fazer uma produção daqueles objetos, né? Você fazer mais de um objeto de uma vez só. O que acontece quando a gente faz uma produção? Olha lá, construir várias peças ao invés de uma. A gente consegue muitas... Aliás, esse objetivo da produção é a gente diminuir os custos da produção. Eu costumo falar muito isso, porque o que acontece na marcenaria? A gente, às vezes, gasta muito tempo preparando um processo e finalizando e arrumando as coisas para aquele processo. Deixa eu te dar um exemplo. Eu quero cortar um pedaço de madeira e eu boto lá na... Ajeito a medida lá com, sei lá, 15 centímetros. Eu faço toda a preparação da máquina, disso, daquilo, daquilo. Eu vou lá e corto uma peça com 15 centímetros. E aí eu vou, desfaço a preparação e tudo mais para preparar outra coisa. Olha o tempo que eu gastei. Agora, imagina eu fazendo uma produção. Faço a mesma preparação e, em vez de cortar uma, eu corto 5, 10 peças. Então, eu não gastei o tempo inicial e o tempo final de preparação e finalização daquele processo para fazer uma peça só. Eu gastei para fazer 5. Então, esse tempo se dilui. Lembra que eu falei que você tem custos? Inclusive, custos de espaço. Vai ser o custo da sua mão de obra também, porque você precisa ter um salário. Enfim, esses custos são mensais. Então, quanto mais você consegue produzir por mês, mais vai diminuir o custo de um produto. Tá bom? Aquele produto vai ficar mais barato para você. Então, se o produto custa menos, você consegue ter mais lucro ou então você consegue vender ele mais barato. E aí você tem mais vendas. Enfim, existem várias formas de você estruturar esses caminhos aí. Mas o objetivo é você minimizar os custos e maximizar os lucros. Ai, Gustavo, mas que pegada comercial, interesseira. Não, senhor. Não, senhor. Olha só. A questão é o seguinte. Se você quer viver de marcenaria, você precisa ter essa visão de minimizar custo e maximizar lucro. Essa visão precisa acontecer. Senão, você vai estar tomando prejuízo. Você vai estar tendo dificuldade. Você não quer isso. Você quer fazer o negócio por prazer e você quer conseguir um retorno com conforto. É ou não é? Beleza. Então, a gente precisa ter essa visão. Então, o que que rola nessa coisa aqui da produção? Construir várias peças ao invés de uma. Você acaba ganhando mais velocidade na sua produção. Você tem menores custos na sua produção. Quando você, como eu falei, mais velocidade você tem menores custos. Você também visa. Você está visando menor custo do material. Por quê? Como eu falei, você quer minimizar os custos. Bom, mas aí você vai estar trocando um negócio de qualidade para um negócio vagabundo. Não, mais uma vez. Não, não, não. Como é que você pode diminuir os custos do material? Comprando em quantidade. Muitas vezes a gente compra uma peça. Se a gente comprar cinco daquela peça, a gente diminui o custo da peça. Como você está vendendo já, você consegue diminuir o quanto aquilo custa para você. É assim que as empresas grandes diminuem. Muitas vezes tem outras formas, claro. Mas é assim, uma das formas de diminuir o custo do material. Outra coisa também, otimização de processos. Como assim? Às vezes eu posso ver que um processo está demorando demais. Quando ele demora demais, ele custa muito caro. Porque o meu custo... Lembra que você tem um custo mensal? De espaço, de mão de obra, de não sei o que, divulgação vental. Quando você tem um produto demorando muito, um processo demorando muito, aquele processo está custando muito dinheiro. Porque sim, tempo é dinheiro. E aí você pode observar e falar Hum, esse processo aqui está muito longo. Enquanto eu gasto 20 minutos, meia hora para fazer os outros, isso aqui eu estou demorando três horas para fazer. Será que não dá para substituir esse processo por outra coisa? Será que em vez de pintar o meu produto, eu não posso, sei lá, passar só um óleo, passar uma seladora? E aí é você que vai investigar. Mas é interessante você ter esse controle para você poder fazer a otimização dos seus processos. E também se reflete no momento de você fazer o seu projeto. Quando você tem uma situação profissional, quando você realmente está fazendo de uma forma profissional, tem algumas coisas aí no seu projeto. Eu separei algumas. Por exemplo, é interessante que você tenha um registro completo do seu objeto. Então, eu falo muito de projeto aqui. Já falei aqui essa semana que você pode fazer um projeto simples, simplesmente com informações para você levar para a oficina e construir. Ou você pode fazer um projeto completasso, que é um documento que, se você entregar na mão de outra pessoa, ela vai ser capaz, uma pessoa qualificada, vai ser capaz de construir um objeto igualzinho. Então, eu indico para você fazer realmente esse documento completo. Aí tem que ter tudo. Não tem jeito. Lista de material super completa, todas as medidas do seu objeto, todo tipo de material, detalhes, furação, rebaixo, isso, não sei o quê. Pô, Gustavo, eu não vou conseguir vender se eu não tiver isso? Não. Você consegue vender. Não é essa questão. Mas é porque isso vai te dar organização. E a organização vira dinheiro. Confia em mim. Quanto mais organizado você é na tua empresa, que vai virar uma empresa, nos seus objetos, na sua produção, mais isso vai se refletir em lucro. E outros dois processos também são o quantitativo de material e o plano de corte. São fases um pouco mais avançadas de um projeto. Deixa eu botar aqui para a gente ver. O plano de corte é quando a gente organiza as nossas peças dentro do pedaço de madeira que a gente tem. Então, os exemplos que vêm para a gente aqui são de chapas de MDF. Agora, deixa eu te mostrar. Vou abrir uma delas aqui para você ver. A gente tem uma chapa inteira de MDF. E aqui tem tampo, frente, peça 1, tampo, 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 frente, frente, isso aqui de gaveta, porta. O que é isso aqui? Isso aqui, vamos dizer, uma pessoa vai lá receber uma encomenda de fazer uma cozinha. Estou passando aqui para o lado do MDF só para te explicar mesmo. E aí tem uma cozinha com vários armários, com várias medidas diferentes, tem porta de tudo quanto é jeito, frente de gaveta, base lateral, fundo, tampo, isso, aquilo. Muitas peças diferentes, com quantidades e medidas diferentes. Como é que você vai saber quanto de material você vai gastar? Então, você precisa organizar essas peças em chapas de madeira. E aí você vai entender no quantitativo de material o quanto de material você vai precisar para fazer aquele projeto. Você muitas vezes não sabe se você vai precisar de uma chapa, ou de duas, ou de dez. Então, existem artifícios para isso, por exemplo, programas que você faz essa organização. Um deles é o Corte Certo. Outro deles é o MaxiCut. Dois programas que você consegue usar. E existe o online que é o Corte Cloud. Também faz, tem essa parte de plano de corte. E o quantitativo de material? Isso aqui é um plano de corte. E o quantitativo é a consequência do plano de corte. Quando você organiza as peças, você vai ver quantas chapas você vai gastar. Isso pode ser feito também com pinos. Aí eu acho que eu vou buscar esse projeto para te mostrar. Dá uma olhada nesse banquinho aqui. Ele tem o quê? Um tampo. E três pés. Beleza? Eu sei que eu gasto um quarto de tábua de pinos para fazer esse projeto. Um quarto. Ou seja, em uma tábua de pinos cabem quatro projetos. Beleza? Dessa forma, é um pouco até mais fácil. E a tábua de pinos, por ser um negócio linear, é muito mais fácil. Por quê? Eu encaixo ela de forma, assim, eu pego esse bloco aqui, né, de peças, o assento, mais os pés. Então ele forma um bloco de 75 centímetros por 30, que é a largura total da chapa da tábua de pinos. Então é mais fácil. Mesmo assim, imagina o seguinte. Você recebeu uma encomenda de 32 banquinhos desses. Você precisa entender o quanto das chapas de tábua de pinos você vai gastar, né? Imagina que essa coisa não fosse tão redonda, assim, quanto eu falei. Ah, um quarto, assim, assado. Ou se você nem soubesse se você gasta um quarto ou não gasta um quarto. Você precisa desse quantitativo para saber quanto que você vai precisar. Imagina que um restaurante foi lá e te encomendou tantos bancos ou tantas tábuas de corte. Você precisa fazer um quantitativo de material. Beleza? É bastante coisa, né? É claro que existem perfis e perfis de pessoas. Tem gente que vai querer começar aí só com a renda extra. De repente reinvestindo nos próprios materiais e ferramentas. Mas tem gente que já quer uma pegada profissional. Então, o meu objetivo hoje foi trazer um pouco da minha experiência, né? Te elucidar para você responder essa pergunta, tá? Por quê? Eu não sei o quanto é o seu custo de vida. Eu não sei o quanto que você... Porque tem gente que consegue viver com mil, mil, duzentos reais. Claro, talvez um pouco apertado, não sei. Tem gente que com cinco mil reais não consegue viver. Então, eu não vou ser capaz de responder essa pergunta para você. O que eu posso te fazer é mostrar o caminho para você decidir. E te dar toda a minha experiência que eu tenho para você tomar a sua própria decisão. Beleza, gente? Pequeno passo a passo para você aplicar desde agora. Primeira coisa, escolha um projeto para simular essa questão da venda, né? Tudo que a gente falou aqui. Então, se você tem acompanhado as lives aí, eu mostrei já várias vezes aqui como é que você pode encontrar ideias de objetos para você vender, né? Então, dá uma olhadinha lá no Pinterest, dá uma olhadinha no Google Imagens e ache um projeto aí. Se você não tem alguma ideia, ache um projeto para você vender. Isso é uma simulação por enquanto, tá? Então, pesquisa se tem alguém vendendo alguma coisa parecida, exatamente como eu te mostrei aqui. Ah, quero vender um chaveiro. Será que tem gente vendendo? É claro, diversos modelos. Será que tem alguém vendendo um parecido com o seu? Você vai ter que se diferenciar de alguma forma. Então, começa essa comparação de preços, né? O terceiro passo. Começa a comparar preço. Começa a entender quem está vendendo. Faz aquela breve pesquisa de mercado que eu te falei. E aí, tenta entender os seus custos. Quanto é que são os seus custos, né? De material. Quanto é que você vai gastar para fazer aquilo. Quanto é que você vai gastar, talvez, de espaço. Será que vai aumentar a sua energia? Será que... Enfim, tenta começar entendendo os custos. E aí, você vai validar o seu projeto. Quer dizer, ah, esse projeto aqui não dá, não. Não cabe. Quer dizer, os custos deles estão muito altos para mim. Eu não estou conseguindo competir. E essa é uma fase de validação. Então, pode ser que você tenha que descartar aquele projeto e partir para um próximo. Esse já é um ótimo exercício para você começar essa fase de venda dos seus projetos. Beleza? Mas é isso, pessoal. Hoje, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Tenha ficado interessante. O conteúdo tenha dado para clarear bastante a cabeça de vocês. E vocês tomarem as decisões interessantes a partir de então. Um abraço para vocês. Um abraço para vocês.